Canta Rio das Ostras Então, o que o Canta Rio das Ostras representa pra mim? O Canta Rio das Ostras pra mim foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida de estar expressando aquilo que eu sei fazer. O Canta Rio das Ostras, além de estar me divulgando, abriu várias e várias portas pra mostrar o meu talento. Eu só tenho que agradecer ao Canta Rio das Ostras pelo que ele tem feito por mim. Valeu! Canta Rio das Ostras E hoje, esse morador de Cidade Beira-Mar vai cantar um hit de Marília Mendonça. Sua referência na música sertaneja. Com o sucesso, Bebi, Liguei, Vem aí, Israel Gonçalves! Boa noite, Rio das Ostras! Quem tá feliz faz barulho aí! Quem tá com cerveja levanta aí, vambora! Canta comigo, vai! Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação medida Foi! Prejuízo Prejuízo É isso aí, vambora! Vambora! Só dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Quem gostou faz barulho